Mais uma tentativa de arrombamento, a caixa eletrônica acabou também com o princípio de incêndio na zona leste, aqui de Joinville. Mais uma, mais uma, veja ali. A ação aconteceu meio dia e trinta. Esse rapaz entra sozinho segurando uma mochila. Logo depois o comparsa entra. Com o maçarico eles tentam arrombar o caixa eletrônico. Insistem por mais de dois minutos. Enquanto um tenta cortar o equipamento, o outro segura um pano para o fogo não chamar a atenção dos vizinhos. Ambos saem da agência sem levar nada. O princípio de incêndio chamou a atenção dos vizinhos, da rua Ponte Serrada, no Comasa. Foram eles que chamaram os bombeiros. O prejuízo foi apenas material e o fogo não chegou a atingir a agência. A polícia militar esteve no local e registrou um termo circunstanciado. Agora a investigação está a cargo da polícia civil.